Antes de começar aqui esse vídeo, eu quero mostrar aqui a vocês, pra quem não conhece aí, que eu também sou o Dacho P2P, galera, já há bastante tempo aí que eu faço parte aqui do catálogo P2P, esse site aqui que é sensacional, é fora de sério, excelente, muito top, sem falar aí na sua grande responsabilidade, galera, e aqui tem os melhores P2P, sem falar que aqui só tem pessoas de responsabilidade, de confiança, de segurança, então aqui vocês podem fazer suas transações aí seguras e confiantes aqui, e eu estou aí incluído nesse meio aí, galera, estou o Dacho P2P aí, e aí, pra quem não conhece, eu faço aqui várias negociações aí, vendo e compro suas criptomoedas, certo? Se você quiser tá vendendo, chama no Zap, chama no Telegram, se você quer comprar, chama no Zap, chama no Telegram, xô, xô, xô e xá, 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 que a gente resolve, tem várias formas de pagamento que eu aceito, ó, tem o Banco do Brasil, xô, xô, xô e xá, 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 o PIX agora também aí, que é bem mais fácil, bem mais rápido, bem mais prático, ok? E aí, também o que acontece, dá uma dica aqui pra vocês aí, pra quem tá querendo aí comprar também BNB, né, que vocês sabem que lá o mínimo lá na Binance tá 0.1, então é uma graninha alta, se vocês quiserem tá comprando com o Dacho P2P, eu vendo a partir de 50 reais, somente isso, galera, então aí, tá muito baixo, eu já envio na hora, então é só entrar em contato, vou deixar os links na descrição pra você, pra você entrar em contato com o Dacho P2P, aí galera, peço a ajuda de vocês, é só descer aqui a página, ó, e vir aqui em avaliar, avalia aqui o Dacho, vocês sabem aí que eu sou de confiança, que sou responsável, vocês conhecem o meu trabalho, então aí, avalia aqui, ajuda e deixe comentários aqui, eu tenho o Elton Rafael, tenho o Roger, tenho o Juan, tem vários outros que deixaram comentários aqui, atualmente eu estou na 74 posição aqui no ranking, tem vários outros aqui, e preciso da ajuda de vocês, e que entrem em contato comigo pra gente fazer as negociações também, ok? Comprar ou vender, chamou, dá xoxô e xaxaxá, então, bora para o vídeo que tá demais! E aí, vai, tá começando mais um Dacho P2P, com esse querido, tomou, é Dacho, galera, beleza, sou o Dacho, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês, antes de mais nada, já deixa o like, já compartilha, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder as novidades, e qualquer dúvida aí nos comentários, vem comigo, vem com o Dacho, galera, e olha só, vou estar trazendo aqui um airdrop fantástico pra vocês, antes de mais nada, já deixa esse like, já vê aí os vídeos recentes do Dacho, dá uma olhada que já trouxe aí vários outros vídeos, e bora faturar com o Dacho, galera, o airdrop que eu vou estar trazendo, mas antes desse também quero lembrar vocês, que hoje, às 18 horas, vai ter aí o sorteio de R$100,00, entrou aqui no nosso canal do Dacho ao vivo, galera, então, já vai na descrição, já vê aí o sorteio, porque ainda dá tempo, e também lembrar vocês, pra quem não participa aí dos grupos do WhatsApp, do Telegram, e também do grupo do WhatsApp, do Telegram, onde eu mando as notificações, sempre que eu posto a vídeo, eu já mando a notificação primeiramente lá, pra vocês já ficarem atentos, porque o papai YouTube, às vezes, não envio pra vocês, e aí vocês perdem os vídeos, então, já dá uma olhada aí na descrição, e bora para o vídeo, galera, então, olha só, vou estar trazendo aqui o airdrop da Shrimp Swap, galera, então, nossa chance aí de ganhar R$100,00 em Shrimp, então, olha só como é fácil, a gente vai ter que seguir aqui o Twitter do Shrimp, depois dar like no post, depois participar do grupo lá do Telegram, depois aí, esse post aqui, a gente vai curtir e retwittar, marcando o Trace Friends, comentar aí, ó, uma bela frase, e depois aí, comentar aqui, ó, e seguir o Oxxo, e depois aqui, ó, preencher o formulário, que eu vou mostrar a vocês, que é bem rápido, bem simples e top demais, olha só, aqui é o site da Shrimp Swap, ó, a plataforma aí dele, eu vou deixar na descrição aí, para vocês darem uma olhada, e aqui, o nosso formulário, olha só como é que vai funcionar, então, ele vai perguntar o seguinte, ó, lembrando que, faltam apenas 44 dias para que a Shrimp não seja mais cultivável, e o token deflacionário é limitado a 21 milhões de unidades, ou seja, 18,5 milhões após a queima, então, aí, vê que o supply dele aí é só apenas 21 milhões, é igual o BTC, então, olha aí, vou pôr no Twitter, ele já deixa o link aqui, ó, que ele já vai direto, aí, a gente vem aqui, ó, em Follow, aí, segue, ó, já estamos seguindo, volta, diz que sim, aí, se você gostou e compartilhou o nosso post, as Drops, que aí, vem essa parte agora aqui, ó, nós vamos ter que curtir, ó, e retweetar, marcando 3 Friends, galera, e fazer um comentário também, vamos aqui apertar, ó, em Cote Twitter, e aí, vamos comentar aqui, ó, vamos colocar Very Good, Project, e aí, vou botar em Português também, Project Top, aí, vou marcar os 3 amigos, aí, desce, aperta aqui, ó, em Twitter, ó, ver que vai gerar o link aqui, ó, é só apertar em View, ó, que ele já vem para o nosso link aqui, ok, esse danado que vai precisar, ela perguntou, você xoxoxou e xaxaxá, gostei sim, e compartilhei também, sim, aí, link da postagem, que foi essa aqui que a gente acabou de fazer, ó, esse danado aqui de cima, copia, volta, cola, aí, ele quer agora, você se juntou ao grupo do Telegram, é só clicar aqui, galera, e participar, eu já participei, aí, você disse que sim, aí, diz, qual é o seu nome de usuário do Telegram, vai ser o arroba, o seu nome do Telegram, o meu, no caso, é esse aqui, ó, feito isso, ele quer o seu endereço, Binance Smart Chain, aqui na Metamask, eu vou pegar aqui, lembrando que tem que estar na rede, BSC Smart Chain, aqui, ó, em breve, eu vou trazer aí um bocado de vídeo, fazendo aí o tutorial passo a passo, de como adicionar aqui essa rede na Metamask, ok? Copia, e em seguida, eu vou mostrar como você pega a seta na Trust Wallet. Então, galera, já dentro aqui da Trust Wallet, a gente vem aqui em pesquisar, ó, e vamos colocar o nome BNB, ó, aí vai aparecer a Binance, né, a amarelazinha, e a Smart Chain, BNB, com o simbolozinho aqui, ó, o fundo preto, certo? Você clica nela, olha aí a Smart Chain, e copia, copia o endereço, e vamos colar lá no boot, ok? É só apertar aqui, ó, em enviar, e aí, já vamos estar participando aí desse arroba, vamos ficar atento aqui no grupo do Telegram, pra saber aí das novidades, e aguardar aí, após aí o fim desse arroba, galera, ok? Então, deixem esse like, vou deixar também aqui, galera, o BSC Skin, já pra gente adicionar esse token, e quando receber, já ver aqui a danadinha, bonitinha, xoxoxoxoxa, xaxaxinha, aqui, já na nossa carteira. É só vir aqui em adicionar token, ó, você pode fazer isso também na Trust Wallet, ou token personalizado, joga o contrato. Jogou, já reconheceu, aperta em próximo, adiciona token, e olha aí, galera! Então, deixem o like, compartilhem, se inscrevam, até você me falou, horas! E... Vem aí! Pegadinhas, aventuras, comédia, vídeos, em breve, Dashu Show no YouTube! Obrigado, galera, por estar todo mundo compartilhando aí o Dashu Divulgações, todo mundo mesmo, né? Tá divulgando? Eu não sei disso, não! E oi, fundador Dashu Divulgações! Divulgando até sua alma! Yeah! E oi, 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 oi! Rapaz, tem abestalhado de todo tipo no meio de um... Como é que foda, hein? Eu não sei disso, não! Dashu, você ganhou o abestalhado do dia, ó! Foi foda, meu cara! Tá compartilhando aí? Eu não sei disso, não! E também fundador Dashu Bitcoin, Dashu Trader Esportivos, e em breve, canal no YouTube Dashu Show! Tchau! 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 Obrigado.